Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar, temer Cerco dos passos no segundo, no brilho de um sorriso Tem a força que me guia, é o paraíso Sempre em busca de uma nova ração, atravessando a escuridão De repente, a luz do amor, ilumina o coração Tudo parece se transformar, a água, o fogo, a terra e o ar A vida ganha um novo sentido, uma nova emoção O meu coro de um brilho Quero mudar o mundo, caminhar sem olhar pra trás Com você eu encontrei a paz, as asas e o sonho Que eu me perder jamais, mudar minha mente Todo mundo, nossa frente nada vai te fazer Para se você me amar O mundo me quer O mundo me quer O mundo me quer O mundo me quer Sempre em busca de uma nova ração, atravessando a escuridão De repente, a luz do amor, ilumina o coração Tudo parece se transformar, a água, o fogo, a terra e o ar A vida ganha um novo sentido, uma nova emoção O nosso coro de um brilho Quero mudar o mundo, caminhar sem olhar pra trás Com você eu encontrei a paz, as asas e o sonho Que eu me perder jamais, mudar minha mente Todo mundo, nossa frente nada vai te fazer Para se você me amar O mundo me quer Quero mudar o mundo, caminhar sem olhar pra trás Com você eu encontrei a paz, as asas e o sonho Que eu me perder jamais, quero mudar meu Cruzado, cruzar os céus e nadar, atender Desce a luz, passo um segundo No brilho de um sorriso E a força que me guia Deus para isso E a força que me guia Com você eu encontrei a paz, asas e o sonho Legenda Adriana Zanotto